E o nome dele é você, o nome dele é você Pula em jogo, pra você ligar, pra você ligar do meu globo Começou, tentou a primeira arrancada E eu vou repetir, o ambiente é um ambiente de decisão, é um ambiente de... Mas não é aquele clima pesado, nada que possa jogar pro jogador, pro atleta que tá em campo Um clima tenso, muito ao contrário, é um clima de confiança São só os primeiros movimentos São Paulo Deu a saída e vai começar, na base do seu toque Caio Você espera o que desse jogo? Espero, vindo com tudo pra cima, usando dessa atmosfera ao lado do seu torcedor Pra marcar a saída de bola, pra pressionar, tem que ser organizado e competitivo Boa movimentação Conseguiu dominar Pegou mais uma vez mal na bola A chegada foi ótima O passe Era pra concluir Ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo, pra entrar por dentro É algo que é perfeito Aí ele tinha a opção ou de dar uma chapada mais forte ou até de dominar Ele pegou errado, completamente estragou o ataque Pou bem, o bote conseguiu tomar a bola Muito pedido, pega Vai insistindo na jogada individual A bola foi boa É muito legal você sair com ela no chão, você procurar ter organização defensiva Mas eu acho que tá faltando às vezes aos jogadores de todas as equipes um pouco da percepção Que tem horas que não é problema nenhum, chuta feio Se der pra jogar bonito, perfeito Mas se tiver apertado, quebra essa bola lá na frente e reorganiza Tem saído muitos gols por erros justamente nessa saída de bola Rômis Rodrigues Vai tocando bola Um espaço pra jogar Mas boa jogada Chegou pra ganhar cobertura E ganha o arremesso lateral Fagner A abertura é boa Olha aí Quarenta minutos Vai tocando bola Conseguiu dominar Agora a chance do gol Fez boa jogada Curtinha a bola É isso que eu vou fazer mais Porque você joga num 5-4-1 E deixa lá na frente completamente isolado Fim de primeiro tempo Indiscutivelmente é um time tenso É um time que Sabe A dificuldade do jogo E que não tem conseguido Os resultados São Paulo E a bola Vai no jogo Pra você ligado na Globo Começa O segundo tempo Outra vez Adota O sistema O mesmo De ficar Com os seus jogadores Mais no campo de ataque São Paulo Vocês tem chamado Muita atenção Dos times organizados Bem Postados Criativos Criativos Eles não estão muito Caio Ribeiro Não, não É um jogo Muito estudado É um jogo Praticamente Bem interessante Mas tá faltando inspiração Tá faltando uma arrancada Tá faltando chute Outra vez Outra vez Adota O sistema O mesmo De ficar Com todos os seus jogadores Mais no campo de ataque Tá faltandoinal de Não, 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 não... A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA